Muito bem, você que está aí nos acompanhando nas redes sociais, estamos aqui na Arte Sabor Kids, Arte Sabor Buffet, juntamente com a Alina e toda a equipe da Arte Sabor. Alina, estamos aqui hoje nesse espaço reinaugurando na rua Raul Soares, número 40 e conta para nós qual que é a novidade dessa reinauguração. Bom, Jonathan, a novidade é a comodidade que a gente sempre quis prestar para os nossos clientes, é você chegar na loja e poder ver o que você está alocando, sem contar o amplo espaço que a loja está, a facilidade de acesso, de estacionamento e a gente está esperando todo mundo com o carinho de sempre, com a qualidade de sempre. Aqui você pode fazer sua festa infantil, sua festa tradicional, sua festa de casamento, tem todos os itens? Sim, temos todos os itens. O que você precisar, aqui você chega e sai com a festa pronta, tudo em buffet, decoração, se você não quiser que a gente vai decorar, a gente tem uns kits para você pegar e montar, tem o cardápio para fazer a sua festa, o que você precisar. Aqui você chega e sai com a sua festa toda pronta, não precisa de ir em outro lugar, tudo em um só lugar. Continua com o espaço também, se você está precisando do espaço, não, tem tudo, menos o espaço aqui na Arte Sabor, tem também. Tem também, nosso espaço, o espaço Arte Sabor Buffet, anexo ao parque de exposição, a rua João Leite, tem, está lá o nosso espaço que muita gente já conhece, com todo o luxo, requinte, que você precisa para ter uma grande festa. Qualidade, um bom requinte de sempre, com amplo espaço para te receber, a Arte Sabor tem. Faço convite, mais uma vez, a todos que estão aí na internet, apreciando essas belas imagens, com esse espaço gostoso, arejado e um bom atendimento que a Arte Sabor sempre teve e sempre vai ter para te esperar, claro. Claro, a gente está aqui esperando todo mundo para conhecer o nosso novo espaço, com ótimas promoções em locações, promoções imbatível. Se você tiver um orçamento aí que você acha que está, pode trazer que a gente cobre qualquer orçamento, mas eu acho que você também não vai achar nada mais em conta não, porque estamos com um precinho bom. Estamos aqui aguardando todo mundo, na rua Raul Soares, número 40. Arte Sabor, sua festa começa aqui.